A CIDADE NO BRASIL 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 Isso é diferente Deus pode trazer constrangimento Porque nós às vezes sabemos que sabemos Qual é a sua vontade E nem sempre fazemos O jeito de Deus Então isso causa um bocadinho de constrangimento às vezes E até bom que seja Porque o nosso Deus não desistiu de nós Sabem que Deus não desiste de nós? É por isso que Ele continua A contender com o nosso Espírito Eu queria falar Olha, eu não estou a falar necessariamente De quando nós estamos a fazer a vontade de Deus E, por exemplo, pecamos Também não deve fazer isto Não deve pecar Isto é contra a vontade de Deus Então, levante-se, vá E procure não pecar Tá bom? Mas lembrar um assunto muito, muito delicado Que ainda é muito delicado nos dias de hoje A senhora que foi apanhada em adultério Lembram-se da história? Ainda hoje há um problema Na sociedade Jesus olhou para a situação e disse Olha, eu nunca pôo aqui a tiro as pedras Porque pela lei Pela regra Ela merecia levar com as pedras Ela errou E Jesus disse Eu não te condeno Vai Não voltes a errar Mas ainda nos dias de hoje Tal como os fariseus da época Ainda existem hoje fariseus A pessoa errou E a primeira oportunidade que os outros têm Os fariseus dos tempos atuais A primeira oportunidade Continuam a lançar pedras Àquilo que Deus já perdoou Cuidado com isso Cuidado com o apontar do dedo Cuidado Cuidado com o fazer a vontade de Deus Mas seguir a instrução Há coisas que eu digo E eu vou voltar a reforçar Deus Quando nos dá uma instrução Eu acho que Deus é inteligente o suficiente Que Ele não precisa que a gente dê uma ajudinha Mas fizermos desta maneira Também dá Mas como é que Deus instruiu-o a fazer? Quais lembrar os miúdos às vezes, não é? Vocês nunca tiveram esse problema com os miúdos A criar os miúdos A gente diz Olha Hoje a vir para a igreja Olha Estamos para sair Subam as escadas E calçam os sapatos De domingo Porque lá em casa há sapatos de domingo, está bom? Estava toda a gente no carro E eu olhei para os sapatos Um dos meus filhos Eu não vou dizer qual é Eu estou a dizer sapatos Mas é ténis, não é? Então Que ténis são esses? E ele como nunca tivesse ouvido nada Olhou Começa a se levantar sozinho Passa por cima dos irmãos Estavam todos sentados no carro Já Olha ele Oh Oh filho Até parece que não sabias que era assim Às vezes connosco Deus demonstra Fala aquilo que é a sua vontade Mas nós às vezes parecemos os miúdos Ai, 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 ai Mas Ele continua a falar às nossas vidas Ele continua a trazer-nos direção E eu quero falar isso Quando a gente ouve a instrução de Deus É para seguir passo a passo Há um propósito no passo a passo Eu estou-me a lembrar de uma história Eu vou contar a minha história Pode ser Depois eu recupero o tempo Eu era miúdo Tinha um triciclo Portanto, se eu andava triciclo na altura É porque eu era mesmo muito pequenino Eu seria lá uns 4 5 anos 4 ou 5 Se calhar 5 já é muito E nós vivíamos numa aldeia Portanto, sou um menino da aldeia E a minha avó Vivia a uma distanciazinha de nós Eu lembro-me de uma vez Esta situação A minha mãe disse Olha, vamos à casa da avó Este menino pegou no triciclo Poxa, logo a andar Fui logo à frente da minha mãe E a minha mãe demorou-se um bocadinho Mas pensou assim Ele sabe o caminho para a casa da avó E eu vou-vos dizer já Eu sabia o caminho para a casa da avó E a minha mãe disse Então vais E lá à frente Só tens de virar para a esquerda Porque é pronto Eu sabia Eu quando cheguei lá à frente Já sabem o que é que aconteceu, não é? Só não estava a contar a história Cheguei lá à frente Virei para a direita E a minha mãe veio atrás de mim Já não viu pessoas Ele foi com o triciclo Como é a descer Ele despachou-se no estante Lá foi ele E a pé, não é? Porque na aldeia toda a gente anda a pé, não é? Ou de bicicleta Mas a minha mãe ia a pé atrás de mim E ela foi Até a casa da minha avó E quando chegou lá Eu não estava lá É engraçado o nome da terra da minha avó O nome da terra da minha avó Chama-se Alegria Mas quando a minha mãe chegou lá Uma coisa não estava a condizer com a outra, não Mas eu sabia onde é que era a casa da minha avó Só que eu aproveitei a oportunidade Eu tinha 4, 5 anos, irmão Cuidado com os miúdos 4, 5 anos Aviso já Olá, gente Não subestimem O poder e a inteligência que estes miúdos têm Eu virei para a direita Porque eu queria ir ver o meu pai E para a direita A terra chamava-se casais E o meu pai fazia trabalhos Tinha amigos E cada vez que ele saía Dizer que ia ajudar alguém Fazer um pescatezinho, não é? Umas bricolas, como se diz aqui Ele ia para os casais Eu cheguei lá ao fundo Será que eu faço como a minha mãe diz Ou eu faço como eu quero? E assim foi A história realmente não condizou com alegria Porque eu nem sequer fui para lá, não é? Mas o que é que aconteceu? Um casal amigo, obviamente Apanhou-me pelo caminho E diz-me Então O que é que tu andas a fazer por aqui? Na procura do meu pai Estás bem perdido, rapaz E eles lá me guardaram E guardaram-me E fizeram-me uma martiça Aos meus pais Eles já andavam afelidos E eles tinham-me lá em custódia E não disseram nada aos meus pais Se fossem assustar mais ainda Marotos Então foi um dia atribuado Quando eu devia estar a caminho da alegria E daí aquele transtorno todo E isto porquê? Porque a meio do caminho Eu lá achei que Era a minha oportunidade Fazer o meu jeito Eu tinha aquela minha Deixem-me colocar agora as coisas Deus levou-me até aqui Deus deu-me força Deus deu-me capacidade Para eu vir até aqui E agora eu estou aqui E em vez de continuar a ouvir de Deus Agora até já sei umas coisas Agora até me apetece fazer de outra maneira Para aqui E foi isso que eu fiz Por outras palavras Um miúdo De 4, 5 anos A fazer malandrizes Obviamente, não é? Eu tenho que confessar Que já não sou assim Eu arrependi-me Eu arrependi-me Apanhei um susto A ver uma criança Vai por ali fora Pai, está Eu nunca andei por aqui Onde é que me fui meter? Até fiquei feliz De ter um casal Amigo que me encontrou Mas eu obviamente Não andei a parte fraca E aí